Deixa eu acender 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 Tá cortando todo mundo aí Você não tá aparecendo Vem aqui, vem aqui comigo Ah é Vem, vem aqui ó Puxa Aí você fica aqui ó Queima minha mão mas não acende a vela E eu vou ter que assaltar Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tá alucinada Tudo Então como é que é? É bênção É bênção É bênção É glória 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 Olha o Derek tirando foto Pronto, tirou foto, Derek Agora tirou foto Pronto, agora vamos tirar